Música Bem vindos ao Mágico Padre Pé Especial No programa de hoje eu quero retornar As aventuras da criminóloga mais conhecida dos quadrinhos Eu estou falando da Júlia Mas aqui Nas suas primeiras investigações ainda na faculdade Elas foram publicadas nessas revistas especiais Teve, foram seis aqui no Brasil E depois as outras vieram nas revistas mensais Ou bimestrais da personagem O que acontece? A personagem foi criada em 1994 Pelo Giancarlo Berardi e tal Ele tem, de 94 pra cá A revista continua sendo lançada Tanto na Itália quanto no Brasil Embora teve altos e baixos Esse panorama histórico eu já falei Mas em paralelo com a história principal da Júlia A gente tem algumas edições especiais E acompanha as revistas italianas Os maiores sucessos da Bonelli Eles recebem um especial anual Que na verdade faz parte de uma coleção de almanacs Que são lançados bimestralmente Então a gente tem, de 93 de 2014 Almanacs de ficção científica De mistério, de medo, de western, de crime, de aventura Todos eles vêm com aventuras inéditas De um personagem que é o medalhão da editora O Esther é o Tex O almanac de aventura é do Martin Minster O de terror é com o Dampir É, com o Dampir Com o Dylan Dog E assim por diante O almanac Diallo Da O Diallo Que é o almanac voltado para as histórias policiais Ele inicialmente trazia aventuras do Nick Rider E depois passou até as aventuras da Júlia Até porque ela começou a fazer mais sucesso Mesmo de vendas O Nick Rider foi até cancelado Nesses especiais E agora, mais recentemente Na verdade, a partir de 2015 Esses almanacs foram descontinuados E tem edições especiais Com o nome específico Dos personagens Mas entre 2005 E 2014 Foram lançados Dez almanacs Da O Diallo Voltados para essas histórias de crime Específicos da Júlia Kendall E essas dez edições Elas não contavam histórias Atuais Da cronologia dela Mas histórias de quando ela estava na faculdade E aí a gente tem Essa publicação Sendo trazida aqui pela Mythos Em edições especiais Inicialmente, como eu disse Foram seis Eu tenho a edição número um e dois Que vai corresponder ao almanac do Diallo De 2005 e de 2006 E depois Quando a revista começou a ser bimestral Entre as edições 123 e 127 As quatro últimas revistas Desses almanacs foram publicadas Nessas edições Isso é 2016 e 2017 Aqui no Brasil E aqui A única que eu tenho Dessa série Corresponde ao almanac do Diallo De 2013 A penúltima história Dessa Da personagem ainda jovem Talvez o operário de volta A contar essas Aventuras na faculdade Mas por enquanto São dez edições Todas publicadas no Brasil Nessas Entre especial e entre Essas bimestrais Mais recentes Mas enfim Eu vou contar brevemente Foram três casos Aqui a gente tem o primeiro caso dela Que vai investigar um assassinato Ela é uma Universitária Estuda criminologia É uma das mais CDFs Da classe Mas o professor chama A Júlia na sala dele Porque ela Entrega um trabalho meio A quem Da capacidade Dela A gente percebe que a Júlia Está meio Em dúvida Ela está no segundo ano De faculdade Então Ainda está se adaptando Será que é esse caminho Mesmo que eu vou seguir Ou não E toda essa dúvida Vai perseguir ela Durante toda a primeira edição E Para ajudar Na escolha Se vai seguir Essa carreira Ou não O professor dela Chama ela Para desvendar um caso Que é um caso De assassinato Acontece que o professor Assim como a Júlia No presente Ele presta Alguns serviços Para a polícia local E aí Todas essas histórias Vão mostrar justamente Essa aproximação Da Júlia Com a polícia E se acostumando Com as relações Mais complexas Que a polícia Acaba se envolvendo Bem A segunda edição Ela vai marcar Bem A época Que se passa A história A gente A Júlia está Investigando Na verdade Um suicídio Ela que quer Levar o caso A frente Inicialmente Sabe-se Que foi Uma pessoa Que se matou Era um jovem Músico Ainda estava Na escola E como eu disse Ela se passa Em 1994 Dias após a morte Do Kurt Cobain O que O vocalista Do Nirvana E isso Essa aproximação Com a morte Desse ídolo Da música Do rock Ela vai Corroborar A possibilidade De um suicídio Várias pessoas Acabaram se matando Nessa mesma época Vários jovens Que curtiam A banda do Nirvana Por isso que é tão complexo Falar sobre suicídio Mas enfim Isso é uma discussão Para outro Vídeo Para outro lugar O ponto é Houve um suicídio A Júlia Vai investigar E isso pode Acarretar em coisas Mais complexas Do que se espera Na primeira história Acontece uma coisa Até semelhante Porque no meio Da investigação O suposto assassino Ele se entrega Para a polícia E bem As duas investigações São bem surpreendentes E eu não posso Falar nada Porque É justamente O texto do Berardi Ele vai Conquistar o leitor E levar o leitor A pensar Que pode ser uma coisa Mas na verdade É outra Meio que O Berardi Consegue Transmitir Toda a dúvida Da Júlia Os medos A banalidade Da vida E da morte Essa impessoalidade Que um criminólogo Um policial Precisa ter Perante os corpos Que ele vai encontrar Diariamente Mas a impessoalidade Mas a impessoalidade Que não pode também Tirar a própria humanidade Da pessoa É muito legal Como ele trabalha Todos esses Esses elementos Da dimensão humana Da dimensão humana Se envolvendo diretamente E diariamente Com casos Completamente Escabrosos A gente vê A personagem Se tornando cada vez Mais fria Para assimilar isso E depois Nessa A última edição Na edição número 9 Do especial No Manac Do Do crime De 2013 Ela precisa Ser um pouco Mais humana Ela precisa Se aproximar mais Das pessoas E é com isso Que ela consegue resolver Um caso De sequestro De várias crianças Começa contando Sobre O trajeto De uma vã escolar Pegando as crianças Várias crianças Num bairro Até que Ele atravessa um túnel E desaparece E aí a gente tem Uma investigação Desse sequestro A Descoberta De quem eram De quem eram Os culpados Só vai acontecer Porque a Júlia Se aproxima De um garoto Um garoto Que Você pode dizer Que talvez seja Meio autista Mas ele tem Memória Completamente Violenta De saber Exatamente Quantos carros A placa Dos carros A cor Tudo que passou Naquele período Que a Júlia Precisava E isso também Me incomodou Porque na verdade Toda investigação Ela só vai Se mover Por causa Desse garoto Como se fosse Um grande deus Ex-máquina Eu acho que Depreciou um pouco A Qualidade investigativa Da personagem Embora Ela Demonstre Toda a sua Capacidade Aqui Mas acho que Ela ficou Um pouco Aquém Do que Ela já Vem apresentando Tanto nesses especiais Quanto na série Na série Principal Mas enfim O Berardi Ele consegue Transmitir De uma forma Diferente Do que acontece Na série Mensal Um questionamento Maior Da Júlia Em relação A sua própria Vida As suas relações Familiares Parece que na série Principal Ela é muito mais Segura De si Enquanto aqui Como uma Adolescente Ou Jovem Nos seus 20 20 e poucos anos Ela ainda está se adaptando A essa A esse contato direto Com a morte A esse contato direto Com o crime A pessoalidade E a desumanização Que ela pode correr O risco De passar Além disso Tem Os casos Se desenvolvem E se concluem De forma Sempre surpreendente Como se O Berardi Brincasse de mágica Mostrando Trazendo uma narrativa De forma A gente acreditar Que está indo Para um lado Mas na verdade A Júlia Leva para outro E ela realmente Sabe a verdade Tem os elementos De pesadelo Que também Sempre Assombram A Júlia Bem A série Mensal Da Júlia É muito legal Mas essa série Que foram Apenas 10 edições Publicadas Nesses almanacs Elas são ainda Mais interessantes Pelo menos Para mim E é isso Eu vou ficando Por aqui Essas são as 3 edições Que eu tenho Se eu conseguir Mais edições Desses Almanacs Ainda faltam 7 De tudo Que foi publicado Eu vou atrás Espero conseguir E se eu conseguir Se eu comprar Se eu comprá-los Eu volto a falar Sobre As aventuras Da jovem criminóloga Júlia Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o chapéu O chapéu do presto Lá no facebook E comentem aqui Vocês já leram Essa série Da Júlia A jovem Júlia Na faculdade Falem comigo Falem se vocês leram As outras 7 edições Se elas mantêm O mesmo nível Se elas são Até melhores Bem É isso Comentem A gente conversa Nos comentários E até mais E bons quadrinhos